Fala pessoal, beleza? Vim trazer um vídeo aqui pra vocês, né? Vocês que é o pessoal, tem bastante corinthian que me assiste, né? Vim trazer pra vocês qual é a nota pros reforços do Corinthians, né? Tem bastante pessoa, então, vambora, né? Primeiro a gente começa com o Diego Palacios, um lateral que veio do LA Alex O Corinthians não pagou tanto pelo jogador Na minha opinião, é um jogador que pode dar certo no Corinthians Agora que ele ainda tem a posição com o Hugo, né? Então já vou linkar os dois, né? E na minha opinião, a nota pro Diego Palacios ainda não mostrou muito no Corinthians Mas em expectativa, eu daria nota 7 Não é um jogador craque de bola, mas também não é um perna de pau do caramba Então, nota 7 pro Diego Palacios Depois a gente tem o Hugo, né? Que é um jogador que veio do Goiás Que fez uma temporada até que legal no Goiás Que foi bem marcado pra aquele gol que ele fez no São Paulo, um golaço Mas também acho, eu ainda acho o Diego Palacios um pouquinho melhor que o Hugo Então eu daria 6,5 pra contratação do Hugo Já o Gustavo Henrique jogou até de goleiro já nessa temporada do Corinthians Acho que foi um acerto no Corinthians Ele com um jogador alto, um jogador bom, já jogou aqui no Flamengo bem Então, acho que pra ele é 7,5 E pra mim, até agora, dessa primeira fileira ali É a melhor contratação com nota 7,5 Depois agora, vamos descer que é a linha de baixo Que tem craque, o pessoal tá empolgado, né? Vamos deixar o cara ali da ponta por último Então vamos pro Pedro Henrique, né? O Corinthians até disputou ele com o Vasco Meio que ele veio de graça Meio que ele veio com uma quitação de dívidas Que o Inter tinha com o Corinthians Acho que ele é um bom jogador Só jogou dois jogos, se eu não engano ainda Mas é um bom jogador Depois o jogador ia estar de atacante Jogar ali na posição do Iroberto, do Pedro Raul Jogar pela ponta Acho que ele também é um bom jogador Acho que ele fica na mesma do Diego Palacios E do Hugo, daria uma nota 7 Depois a gente tem ele, Ranieri Que vem sendo um dos principais destaques Do Corinthians até agora, né? E das contratações também Acho que ele foi um grande acerto do Corinthians Ranieri que é um jogador bem subestimado E agora tá ganhando mais fama Por conta de estar no Corinthians Eu daria nota 8 Pra mim sendo até agora Das contratações que a gente viu A melhor contratação Depois a gente tem ele, Mateuzinho Mateus França, né? Que não é aquele Mateus França Jogou no Flamengo Mas assim, o Mateuzinho Que jogou no Flamengo Acho que ele é um bom lateral direito, né? É um bom subestudo pro Fagner Que já não vem nos seus melhores anos De Corinthians E acho que ele pode valer Acho que ele pode valer, né? Acho que ele pode Perceber a nota 7 Nota 7 Eu vou dar um 7,5 Mas 7 ainda não jogou ainda Se eu não me engano Não teve aquele negócio que ele foi pro Corinthians Aí voltou pro Flamengo E agora foi de fato pro Corinthians Depois a gente tem ele Pedro Raul É, eu como torcedor do Vasco Eu não posso dizer muito bem Do Pedro Raul Que é um cara que Tintré Ele recebe bastante bola Mas o que ele também perde de gol É uma sacanagem Né? Acho que ele Não sei se ele É melhor que o Iroberto Eu acho o Iroberto melhor Apesar do Iroberto De vez em quando Dá aquelas Né? Que você sabe qual, né? Dá aquelas Perdidas, né? Na UADH Mas acho que o Pedro Raul É uma contratação Na minha opinião 6,5 Acho que ele não é grande Também vem pra ser mais uma reserva De fato Né? Depois a gente tem o Félix Torres Que é um bom zagueiro também Esse jogador Se não me engano Se a seleção do Equador Se não estou enganado É um bom zagueiro O Corinthians foi lá Comprou ele Se não me engano Por 5 milhões De dólares Acho que eu tô até falando Mais caro que isso Mas é um bom zagueiro Acho que nota 7,5 Vai, 7,5 Achei que até agora Ele não comprometeu O time também Não entregou muito Mas é isso Então eu deixei os últimos Dois bons aqui Né? Até agora pra mim A melhor contratação Foi o Ranieri Com nota 8 Né? Então vambora Rodrigo Garro Um cara assim Sensacional Até vim mais um pouquinho Pra cá pra aparecer ele Né? O jogador sensacional Do Corinthians Ótimo acerto Na minha opinião Do Corinthians Acho que ele tem tudo Pra dar certo Já fez um gol de falta No clássico Contra o Palmeiras O Seto tá bem empolgado E acho que ele E o Ranieri Poderiam estar no mesmo nível Mas por conta de ser A contratação mais padelada Na minha opinião Do Corinthians Daria nota 8,5 Então melhor a contratação Do Corinthians até agora E por último ele Que chegou agora Um dos últimos Né? Igor Coronado Jogador que fez A sua passagem Por alguns clubes pequenos Ali da Europa Até mesmo da Ásia Né? Estava no Outrad Era um dos principais Destaques lá Na Outrad Antes da chegada Desses grandes ídolos Como Benzema Jota Outros outros Mas acho que ele é Uma boa contratação sim Acho que fica No mesmo nível Do Ranieri Ainda não jogou Daí a gente só vai saber Quando jogar Tem jogo Hoje do Corinthians Então A gente vai ver Se ele vai jogar Hoje ou não Provavelmente deve jogar Igor Coronado Daria nota 8 No mesmo nível Do Ranieri Porque ainda não jogou Se jogar mal Pode abaixar Na minha opinião Para 7,5 E se jogar bem Pode ficar no mesmo nível Do Rodrigo Galo Que já jogou No geral Ah pra mim Eu não sou colintiano Sou vascaíno Apesar da camisa Do Atlético Mineiro Mas eu acho Que o Rodrigo Galo Foi a melhor Contratação do Corinthians E pra você Qual foi a melhor Contratação do Corinthians E dá uma nota aí Pra mim Ficou ali Top 3 Em terceiro colocado O Igor Coronado Em segundo O Ranieri E em primeiro O Rodrigo Garro E pra você Quem foi a melhor Contratação do Corinthians E por quê